O Teiu é o maior largato do Brasil e um dos maiores do mundo. É um predador generalista e ataca qualquer animal que puder abater. Isso vai de aves, mamíferos, outros largatos e até mesmo algumas cobras. Em geral, é um animal arisco, muito territorial, poder atacar-se caso se sentir ameaçado. Devido a sua coloração, pode-se camuflar entre vegetação seca e até mesmo fugir deixando parte da cauda, caso seja atacado por outro predador maior. Costuma invernar nos meses de frio do ano, voltando a caçar somente na primavera, quando além de ser mais quente, há mais fartura de alimentos. Habitam em todo tipo de vegetação, ao longo da sua distribuição geográfica. Mas tem preferência por locais mais abertos, com matas secundárias, conhecido como capoeiras. O Teiu está entre os maiores predadores do Brasil. Poderá alcançar até 2 metros de comprimento. Mesmo estando entre os maiores predadores, há um rap de que ele não é páreo, a cobra cascavel. Nesse registro, você vê um momento impressionante, em que a cobra cascavel ataca um Teiu. Apesar de ser resistente à peçanha, o Largato não quis mais enfrentar a cobra e saiu derrotado.